Música Oi meninas, hoje eu vim ensinar para vocês a fazer uma linda cesta com corações Serve para dar no dia dos namorados, no dia dos pais, qualquer data comemorativa Aqui eu tenho tiras de EVA na cor vermelha e na cor branca E vamos precisar de 16 tiras de cada cor E ele mede 25 por 2 centímetros Aqui eu vou usar a cola quente, quem quiser também pode usar a cola instantânea ou a cola de silicone frio Vou passar um pouquinho aqui na ponta e colar uma tira na outra A tira branca vai ficar pelo lado de dentro Vamos passar um pouquinho de cola aqui em cima, colar a pontinha e vamos começar a enrolar Música Aqui eu vou cortar esse pedaço de tira branca para ficar do mesmo tamanho E vou deixar dois dedos sobrando e vou colar aqui Música E vou colar na tira branca, puxa para ficar bem retinho E assim ficou o rolinho Nós vamos fazer isso com todas as tiras Agora eu vou passar um pouquinho de cola aqui do lado Pegar um rolinho e colocar E vou colar aqui embaixo também Música Aqui já estão todos os rolinhos em formato de coração E ao total vai dar 16 rolinhos Ou seja, 8 corações Agora eu vou pegar um pedaço de papelão E ele vai medir 16 por 16 E vou encapar ele com EVA branca Aqui eu peguei o papelão e encapei com EVA Agora nós vamos pegar a cola instantânea e vamos colar coração na nossa base Música Aqui eu peguei uma tira de EVA branca para fazer a alça E ela mede 40 centímetros E vou colar aqui do lado Música Agora eu peguei uma outra tira na cor branca Para poder colar em volta Bom meninas, eu espero que vocês tenham gostado dessa linda cesta feita com corações de EVA Deixe o seu like no vídeo Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito Ative o sininho de notificações para vocês receberem sempre que eu postar vídeos novos Deixe o seu comentário aqui embaixo para eu saber se vocês gostaram da ideia E compartilhe o vídeo nas redes sociais Beijos meninas e tchau tchau Música